Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa finalmente está nos cinemas, e como não podia ser diferente, o filme está repleto de referências e easter eggs, algo já comum nas produções da Marvel. De homenagens a cenas aos quadrinhos, tem de tudo, e hoje separamos os 10 mais legais que encontramos no longa. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga lá no Twitter, tanto a conta do OVício quanto a minha conta pessoal, Amorilo Verso, estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Rodgers, o musical que apareceu no primeiro episódio do Gavião Arqueiro, tem várias propagandas espalhadas dentro de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, e o interessante é que tudo foi milimetricamente planejado entre essas duas produções. Na mesma semana em que O Rei do Crime estreou na série do Disney+, tivemos o Demolidor aparecendo no longa. Além disso, Yelena Belova faz referência à nova Estátua da Liberdade, cenário da batalha final de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Após o mundo saber que Peter Parker é o Homem-Aranha, Flash Thompson se aproveita da situação para se vender como o melhor amigo do herói. Além disso, ele escreve um livro com suas memórias, chamado de Flashpoint, Minha Vida como o Melhor Amigo de Peter Parker. Não dá para ser coincidência, Flashpoint é uma HQ famosa do Flash e que vai ser adaptada pela DC no próximo filme do Velocista, trazendo o retorno de um ator icônico para o papel do Batman, Michael Keaton, além de tratar de multiverso, algo bem similar ao que vimos em Homem-Aranha. Com certeza foi um aceno ao filme da DC. 5. Peter Parker e MJ Peter Parker e MJ tentam fugir da aglomeração formada em cima do rapaz, aproveitando o telhado da escola. Lá atrás dá para ver o nome Ditko, pintado perto da área com sombra. A referência é para Steve Ditko, um dos criadores do Homem-Aranha. O nome de Ditko também aparece no caminhão em que o lagarto fica, enquanto os demais vilões usam o apartamento de rap. 6. Durante a Batalha na Ponte, vemos o número 1228 em cima de um táxi. Esse é o aniversário de Stan Lee, 28 de dezembro. Além disso, a placa do carro onde está a mulher que Peter salva tem os caracteres 63 ASM-3, que é uma referência para a primeira aparição do Dr. Octopus nos quadrinhos, Amazing Spider-Man 3, de 1963. Logo depois, o próprio Octopus aparece na ponte. A cena em que Norman Osborn quebra a máscara e se afasta do beco em que deixa seus equipamentos de duende verde é uma referência à icônica Amazing Spider-Man 50, em que Peter Parker faz o mesmo com o seu traje, uma cena, aliás, que foi recriada no filme Homem-Aranha 2, quando o Peter Parker do Tobey Maguire também faz isso. A cena também recria os famosos diálogos de Norman com sua máscara, algo que acontecia no primeiro Homem-Aranha, em que víamos que ele se tornou um homem atormentado após ser exposto à experiência do gás de amplificação de habilidades. 7. Depois de ajudar Peter Parker a se reunir com suas variantes, Ned conversa com eles e descobre que os melhores amigos do herói tendem a cair na vilania. Ele então faz uma promessa para Peter, dizendo que nunca vai se tornar um vilão e lutar contra ele. Bom, isso meio que já aconteceu nos quadrinhos. Ned Leeds já assumiu o manto do Duende Macabrum, um inimigo que surge a partir do equipamento e fórmula do Duende Verde, melhorando o design e aperfeiçoando suas técnicas. Mais tarde rola um retcon e é revelado que o Ned Leeds na verdade não era o Duende, ele foi só um bode expiatório. Mas enfim, fica a referência. 8. Olha, eu não sei vocês, mas quando o Peter Parker do Andrew Garfield chorou resgatando ali a MJ da queda, eu chorei junto com ele. De todo modo, todo o arco desse Peter Parker é baseado na culpa e tristeza pela morte de seu grande amor, Gwen Stacy, algo que também aconteceu nos quadrinhos. O filme faz referência ao longa O Espetacular Homem-Aranha 2, em que Gwen acaba sendo vítima, e também do triste dia na ponte George Washington, em que a moça foi jogada pelo Duende Verde nos quadrinhos. 9. Por falar em referência dupla, aqui vai mais uma. Tobey Maguire aparece reclamando de uma dor nas costas no filme, se esticando até que o Andrew se prontifica para ajudá-lo. Bom, isso aqui é quase que uma metalinguagem. Acontece que o Tobey quase não participou de Homem-Aranha 2 por ter machucado as costas no filme que ele tinha feito antes, o alma de herói. Quando tudo deu certo, o filme fez uma referência para ele, colocando Peter Parker machucando as costas durante sua crise existencial, quando perdeu seus poderes. Eu tenho certeza, não importa em qual cinema você viu o filme, houve um certo momento em que alguém gritou, Miles Morales. Pode ter sido até você. Pois é, durante um papo entre Electro e o Peter Parker de Andrew Garfield, o vilão diz que sempre admirou o Homem-Aranha por ser um garoto do Queens que ajuda e defende os mais necessitados. Porém, ele esperava que fosse um Homem-Aranha negro. Ao ver que Peter é um cara branco, ele fala que deve existir um Homem-Aranha preto em algum lugar. Sim, a referência, obviamente, é para o Miles Morales. E essa não é a primeira vez, já que o Donald Glover, que foi o Miles Morales na série animada do Homem-Aranha Ultimate, também já citou o herói em Homem-Aranha de Volta ao Lá. Após a batalha final, a própria realidade começou a se romper, abrindo fendas em que vimos vultos aparecendo. Há quem indique silhuetas de vilões como Rino, Escorpião, Kraven e Gata Negra. Não dá para saber se eles irão realmente aparecer, mas de qualquer forma, o Escorpião já apareceu como Mac Gargan no primeiro filme e o Kraven vai ganhar um filme solo. Mas será mesmo que a Sony e a Marvel irão abraçar o multiverso e apresentar versões diferentes de personagens ao mesmo tempo em diferentes produções, só o tempo dirá. Bom galera, é isso, esse é o vídeo de hoje, se você gostou, deixa o seu like aí, que essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram. Se inscreva no canal se não for inscrito e clique no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal, todo dia. Nos siga também lá no Twitter, tanto o Twitter do Hugo Vício, quanto o meu Twitter pessoal, o arroba Murilo Verso, e não deixem de acessar o nosso site, ovicio.com.br, o melhor local na internet para você ficar por dentro de absolutamente tudo no mundo do entretenimento. Então é isso, vejo vocês numa próxima, valeu!